E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leia falando mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é o seguinte, eu vou fazer um vídeo sobre updates aqui, ok? Que ocorreram no jogo Garden of Mugen, ok? Que eu chamo de Jardim dos Slimes aqui no canal. E, cara, é o seguinte, o último vídeo de atualização que eu trouxe foi esse daqui, que ele falou da física da água, que agora os Slimes flutuam, blá 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 blá. Nada demais, porém, cara, em outubro tiveram, olha só, um update, como em update, né? Eles avisaram do update em 19 de outubro, 25 de outubro foi o update, 3 de novembro teve outro, um pós-update, cara. Então, teve esse update grande aqui em 25 de outubro, que a gente vai ver agora, e em 3 de novembro, perdão, de 2019. A Aistinha atualizou, tá muito bonitinho agora, galera, aqui, tá bom? Eu realmente tô gostando demais. Olha só como tá agora, a gente vai aqui pra biblioteca início, mostra os nossos jogos assim, eu achei muito mais interessante do que era antes, né? Tem vídeos do canal que eu mostro aí a Steam, enfim, não que o foco do vídeo seja mostrar a Steam, mas eu mostro e agora sim tá bem legalzinho. Aí tem as nossas coleções aqui, eu tô organizadinho, favoritos, né? E aí aparecem os jogos bonitinhos aqui, que eu coloquei nos favoritos, inclusive o Garden of Mugen, tá? E aí mostra aqui as atualizações, eu achei muito mais bacana do que antes, cara, tá bom? A Steam tá de parabéns aí. Enfim, galera, vamos ver então em relação a esse update aqui de outubro. Quando a gente clica tá em inglês, eu coloquei no Google Tradutor, como sempre, pra vocês irem me acompanhando. Ó, olá pessoal, essa atualização faz algumas mudanças bastante grandes na jogabilidade noturna, incluindo nos ataques dos monstros, né? Minha esperança é que essa mudança forneça experiências e estratégias de um jogo mais diversas durante a noite. No entanto, como o jogo tem acesso antecipado, essas alterações não são definidas. Algumas dessas alterações podem ser revestidas ou alteradas, né? Mas eu acho que foi muito bom, galera. Ó, atualização de combates. Alguns inimigos agora vagam, geralmente, em direção à estátua, em vez de sempre viajarem, o que é bem bacana, tá? Já já eu explico sobre isso, né? Ó, eles sempre vão viajar em linha reta e alguns vagam sem rumo. Massa, muito legal. Aí vem, a noite dura mais. Passou de 70 segundos, que era, pra agora 120, o que é muito bacana, porque a noite é a experiência mais legal do jogo, né? Dano causado à sua estátua agora será mostrado como dano aos inimigos, ok? Taxa de desova reduzida de inimigos, né? Ouro reequilibrado por mostre, dano e saúde do inimigo. As barras de saúde agora têm contornos e mostram a saúde máxima em preto. O slime agora pode ser atacado enquanto está mantido, o que é muito bacana, porque nos vídeos que eu lancei de jardim dos slimes, vocês já perceberam, os nossos slimes agora têm vida, o que é muito bacana. Eu falei disso pra vocês no início, nos 10 primeiros vídeos que eu trouxe pro canal, antes da atualização, eu falei pra vocês que o slime não ter vida era muito fácil, né? Porque eles só encurravam pra longe os slimes, só que eles nunca morriam, então o desafio não era tão grande, sabe? Slimes agora podem ser danificados como inimigos, atualmente todos os slimes têm 200 pontos de vida, aí eles têm que ver isso, porque tem que aumentar a quantidade de vida de acordo com tal coisa. Eles têm que criar uma comida ou um tipo de RPG que você aumenta a vida do personagem, né? Você ganha os status e escolhe esse cadáver em vida, em ataque, em defesa, enfim. Slimes desmaiam ao atingir zero de vida, tornando-os incapazes de se defender enquanto se recuperam. Olha só que bacana, então os slimes não morrem, coisa que eu pensava que poderia ocorrer. Enquanto desmaia, o slime recuperará sua saúde lentamente, acordando ao atingir 50%. Slime vai se curar completamente com o começo de uma noite, bacana. Adicionado lobos, um inimigo que mantém distância, mas é muito perigoso. Vocês já viram, né, nos vídeos que eu gravei, nos dois vídeos, os lobos realmente são muito perigosos, mas o bom é que eles não vão em direção à estátua, eles ficam só lavagando, se a gente quiser a gente destrói, né? Eu destruí justamente pra liberar um inimigo novo e também pra ver a questão da comida, né? Se eles liberariam alguma comida, e não é que liberou carne de lobo, né? Uma comida nova desbloqueada aí pra nossa biblioteca, enfim. As sementes caem com menos frequência a favor das gotas alimentares. O rio em cavernas ajudadoras agora é mais profundo. Os itens da loja exibirão o preço vendido acima deles. Como assim, itens da loja? Itens da loja, no caso, aqueles que a gente compra ali na bancária, que tem três comidas? Se for isso, ok. Aí, sementes agora têm esferas coloridas novamente. Bolotas agora têm contornos novamente. Eu não sei se são mugiais, né? Não sei o que seria isso. Seriam os olhos dos slimes? Enfim, não sei. Atualizado a tela inicial, as mojo wings agora são coloridas com cores primárias e secundárias, de acordo com o slime, o que é bacana porque as wings seriam os aças, tá, galera? Que eles não traduziram aqui. Enfim. Aí, correções de bugs, né? Os ovos agora têm nomes, né? E a correção de bugs é muito tranquila. Aí, eles falam, sinta-se livre para sugerir alterações nos formulários ou comentários. Ok, bacana. Eu queria que eles tivessem uma conta no Instagram, né? Ou no Twitter, algo assim, para a gente poder comentar. Bom, e aí saiu essa update aqui, que foi a update pós-outubro, né? Ou seja, o update depois de outubro, o update de novembro. Vou clicar aqui para copiar o texto e também fazer essa leitura com vocês. Essa daqui foi o update mais recente que teve. Tiveram algumas coisas bacanas também, né? Vamos ver aqui o que foi que teve. Ó. Vamos ver aqui. Olá, pessoal. Essa atualização adiciona a capacidade de curar o slime pressionando no botão direito do mouse, além de algumas correções. A atualização de novembro será lançada ainda esse mês. Já lançou no caso, né? Já lançou, porque a gente já consegue curar. Temporizadores fixos das estações ordenhas. De culinária, por vezes, renderizando sobre os sprites. Nada muito interessante aqui. Coisas técnicas do game, né? Como os problemas de renderização parecem ser corrigidos, os alimentos temporizadores de barra de saúde não precisam ser mais ocultos em pausa. Os temporizadores são preenchidos de zero até encher, né? Como antes da última atualização. Estatística de saúde dos grainlings vermelhos reduzidos para serem os mesmos do grainlings de vez, o que é bacana, né? Todos têm o mesmo tamanho de life. Não necessariamente a mesma quantidade de life, mas o mesmo tamanho, pelo menos, né? Para não ficar uma life muito grande. Acariciar o slime com o botão direito do mouse agora cura lentamente, né? Isso é bacana. Ao acariciar o slime, sua mão se move com você. Os slimes são um pouco mais redondos. Ok, bacana. Com você, ok, massa. Tá, o texto, o texto, o slime, egg e ID agora flutua mais para cima, para que não fique oculto pelo ovo. As plantas do jardim não flutuam mais sobre o jardim, legal. A relíquia que destrava o canhão foi acidentalmente desativada. Ela foi ativada e moveu-se ligeiramente. Foi alterada para exigir qualquer muge na fase 3. Já desbloqueamos ela, né? Corrigido o bug em que o slime força estava sendo afetado pela doçura de um alimento em vez do spiceness. Você já reparou que nenhum dos seus slimes ficou amarelo como cor secundária? Isso, corrigi isso. Realmente, nenhum ficou amarelo, né? Já ficaram rosa, azul, verde, mas amarelo não. Bom, então foram essas atualizações, né? Eu quis trazer esse vídeo para vocês, para vocês verem. Agora nossos slimes têm vida. Eles podem perder a vida total e ficarem machucados, né? Até eles conseguirem se recuperar lentamente ou a gente fazendo carinhos neles. Enfim, teve o canhão também agora que a gente desbloqueou. Vamos lá, galera. No próximo vídeo, então, de slime, eu vou, enfim, liberar o canhão e fazer coisas bastante interessantes. O jogo está ficando legal. Vamos ver só como é a questão da evolução do slime, que eu não entendi ainda. Se alguém tiver alguma dica aí, comenta, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou. Fui!